Oi, rapaziada, vai começar aqui o Jogo Rápido da Vivo. Vou entrevistar o Prodes aqui. Tamo junto. Nome e idade? Fábio, 23 anos. Por que ProDelta? Porque o meu nick era ProData quando eu jogava. ProData, mano? É, aí quando alguém me perguntasse por que do meu nick, eu só falava que o meu nick era ProData, e eu mudei para ProDelta porque me confundia na soloquil. Que bosta, não? Que bosta. Eu roubei do meu irmão. Ai, que bosta! Não, f... Qual a sua lembrança favorita da infância? Da infância? Pô, uma que eu gostei muito foi quando eu jogava futebol pelo time da escola, e a gente foi campeão de um... Interclass? Não, de um torneiozinho, assim, de várias escolas, assim, fica legal. Qual o seu jogo favorito sem ser LoL? Nossa, eu não gosto de jogar nada, mas de assistir eu acho que TFT. Uma viagem dos sonhos, ProDelta. Um bootcamp na Coreia de graça. Caraca. Visão, visão, visão. Com meus teammates. Hambúrguer... Não, não, certo. Hambúrguer ou pizza? Pizza fácil. Melhor série que já assistiu. Pergunta boa, não? Boa. Drive Survive. Não, muito... Ah, bosta. O que te dar de aniversário? Dinheiro. Bom também. Que aí eu escolho o presente, tá ligado? No invés de final, o presente ruim. É presente igual, né? É sempre 50 reais. Não, e aquele que coloca no bolso, assim, escondido, aí entrega... Não fala nada, não fala nada. Se você não fosse profissional de esportes, qual carreira você acha que teria escolhido? Algo relacionado a exatas, porque eu gosto muito de matemática. Quais são suas metas pessoais? Shapeado. Shapeado. Não, mas acho que é muito relacionado a LOL, né? Porque, querendo ou não, é o que eu faço todo dia, acho que me tornar o melhor suporte brasileiro. Que conselho você daria ao seu eu mais jovem? Seja mais egoísta. Se você ganhasse na loteria amanhã, o que faria primeiro? Comprar um PC, ele fica lá pra casa, e a gente não tem PC. E acho que pagar o apartamento dos meus pais. Isso é boa, mano. Se você pudesse ter qualquer animal do mundo como pet, qual você teria? Animal como pet? Você pode ter um panda. Acho que um leopardo. Mas é que ele... ele mata, não? Eu? Mas ele é meu pet, então, tipo, ele vai gostar de muito. Tem cachorro que mata também, né? Se você tivesse poder de voltar no tempo e mudar o resultado de alguma partida da sua carreira, qual seria? Eu acho que é o primeiro jogo daquela... Primeira time contra a Pain, lá. Porque eu acho que se a gente ganha aquele jogo, a gente ganhava a série. Porque a gente entrou muito, era muito frito. Se você pudesse jantar com qualquer pro player do mundo, qual seria? Pô, pode ser o Ming. Copiei bastante. Aprendi muito vendo ele jogar quando eu subi pra Pain, meu primeiro speed no CBLOL, então... Seria legal. Qual foi a coisa mais inusitada que já aconteceu na sua carreira? Pô, muita coisa que não pode falar, né? Isso aí tem que cortar, porque tem coisa inusitada que é bizarra. Cara, eu acho que eu vou falar uma coisa bem bizarra, na época da GH da Pain, lá, da Pain Academy. A gente ficava numa casa que era meio assombrada, assim. Aí eu lembro de ter visto um vulto, assim, aí eu me caguei de medo. Nunca mais fiquei sozinho na sala de PC. Eu tava assim, jogando um cara em pé do meu lado, assim, eu falei... Agora você vai ter que responder tudo com uma só palavra. Você vai ter que botar chapéu. Agora tem que botar chapéu. Tipo assim, velho? É sério, todo mundo faz isso. Não, vocês estão loucos, né? É sério, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Galera, agora as perguntas vão ter que responder só com uma palavra. Como é que eles estão rindo? Não sei. Ai, eu tô comendo o bolo do ar com a minha cabeça, velho. Não tem mais, vai, vai, vai. Um jogador. Um campeão do LoL. Um campeão que você deletaria do LoL. Uma referência. Ming. Um lugar. BH. Uma comida. Pizza. Um filme. Os suspeitos. Um time de futebol. Galo doido. Um time de futebol grande. Atlético Mineiro. O dia da semana. Domingo. Uma palavra que define você. Legal. Por que que o Guigo foi fazer a corrida de chinelo? E por que que caiu a pressão dele? Atrasado. Sim ou não? Hamer suporte é imitado? Sim. Entendi. Por que perguntar isso? Mas sim. Eu não entendi também. Quer deixar namorado uma pergunta? Sim. Um filme. Pra mim? Responde. Interestelar. Uma música. Não vou namorar. Valeu, rapaziada. Esse foi o Jogo Rápido da Vivo. Curte, compartilha. Tamo junto. Escolhe quem que vai ser o próximo host nos comentários aí. Não é pra ninguém comentar Leleco, porque ele falou que tá muito desanimado e não quer fazer esse quadro. Então, não comenta Leleco e não escolha ele pra ser o próximo host. Beleza, galera? Valeu. Tchau, tchau.